E aí, garbobeiros? Tudo bem? Você é tiktoker? Eu troque-troque! E aí, gente? Primeiro vídeo de garbobe, chepando aonde, Bob? Na casa nova. E no cenário que não existe. Aham, galera, estamos aqui na... Como chama isso aqui de cama? Cabeceira. Cabeceira de cama, né? Parede preta. Mas é que a gente não fez nada aqui, né, irmão? Não conseguimos ainda, né, Bob? Bom, vamos provar o que hoje, Bob? Mudança é uma loucura, né? Uma loucura. São altas confusões de mudanças. Se você não viu o tour, tá chegando aí despreparado. Como assim, eles mudaram? É. Tour na descrição, tá? A gente mostrou a casa inteira nova aqui. Vamos lá, que hoje a gente vai provar comidas diferentes do mercado. Novidades. E, gente, temos, claro, nosso parceiro que tá nesse quase todos os vídeos, que é o Rick Doces. Que quiser qualquer coisa daqui que a gente estiver provando, tem na Rick Doces com nosso cupom de desconto. Tá. Galera, hoje... Olha o que a gente trouxe. A Rick Doces tem só doideira lá. Uhum. Isso aqui você falou que é do Harry Potter, por quê? Sabe quando eles estão no trem, que eles compram doces? Ah, é isso que eles comem? Que o Ronnie come... Ronald. Ron eats something like this. Aham, e é da Hershey's, ó. Olha. Não sabia não. É de chocolate. Ah, é de chocolate. Vamos começar por esse, vai, já pegamos. Isso aqui é tipo alca-zus, né? Alca-zus. Nossa. Gente, espero que seja bom, porque é o tamanho do pacote. Se não for bom, a gente dá para as visitas. Olha. Ui, que cheiro delicioso. Cheiro de uva passa. Cheiro de pirulito de chocolate. Cheiro de carambola seca. Sério? Não. Vai, blim, blim. Não parece coisa do Ronnie que ele come assim, ó? Eu sempre fiz isso. Nossa. Peculiar. É, mas gostosinho assim. Tipo, ó, não é? Nossa, que delícia. Não gosto de uva passa, cara. Não. Tem gosto de pirulito de chocolate. Vocês comiam na infância pirulito de chocolate? Tem a sensação de uva passa. Por quê? Como se fosse uma uva passona. É verdade. Fundinho de uva passa. Nossa. O Bob, ele está tremendo de medo. Porque eu estou um pouco possuída pelo capiroto da TPM. Acho que essa está sendo a pior, né? Aqui está tenso, galera. Tem gente que fala, mas você está de TPM. Todo vídeo você está de TPM. Porque a gente grava uma vez por mês, né? Minha TPM dura uma semana, às vezes até mais, gente. Aí eu gravo vários vídeos e eu estou de TPM. Eu vou fazer o quê? Eu sou mulher. Você está incomodado? Vai embora, meu. Galera, se eu fosse vocês, eu ia embora. Não discute. Dá o dislike e tchau. Vem discutir com uma mulher de TPM. Amor, vamos focar aqui, vai. Gostou? Galera, Twizzlers. Twizzler. É porque ele é... Ronald Wizzler. Beleza. É porque ele é torcido. Ó, ele tem um gostinho de chocolate bem fraquinho. O que foi? É porque ele é torcido mesmo. Ele tem um gostinho de chocolate bem fraquinho. Eu não achei, nossa... É assim, é um aperitivo petisco, né? É. Se for comparar com o Fini, Tubbs, qual você gosta mais? O Tubbs? O Tubbs, o Tubbs. Teletubbs. Tubbs, né? Teletub, né? YouTube. Isso aqui, galera, quem gosta de uva passa... É chocolate o negócio. Só que tem um gosto de chocolate. Mas tem um gosto de algo conhecido, cara. Pirulito de chocolate, amor. Uva passa, não tem como. Que nota você dá? Porque agora a gente tem que dar nota. Eu vou dar nota 7. Eu dou nota 6 pra isso aqui. É diferente. Quem já comeu isso aqui? Não tem como de uva passa? Será que tem alguma coisa a ver com uva passa? Não, amor. É só chocolate. Ó, vamos de... Próximo vai ser um salgado pra gente salgar o bico. É. Ih! Gente, isso aqui pra quem tá de TPM é a delícia. Tocidas de galeto. Galeto não tem no mercado tradicional? Eu nunca vi. Só na Riquidoces, viu, galera? Só na Riquidoces. A gente tem um cupom, inclusive. Que é o Gabi. Dá 5% de desconto. Vamos fazer. Por que não Gabob cupom, hein? Eu ia falar. Ô, Riquidoces. Ô, Riqui. Não gosta do Bob. O Bob é o maior garoto propaganda da Riquidoces. Não, deixa a Gabi. Não vai confundir a galera. É Gabi mesmo. 5% de desconto. Mas se mudar, eu aviso vocês. Deixa dois Riquidoces. Deixa o Gabi, pra quem já conhece os vídeos e poder usar. E bota um Gabob pra gente divulgar o Gabob. É. Beleza? Dá trabalho aí pro cara do TI aí. É só criar o desconto, pô. Melhor foi isso. Não vendeu um monte. Vamos lá. De galetinho. Você sabe o que é galeto? Frango. Mas você sabe? Sim. Ou você viu aqui? Não, eu sabia. Frango. Ó o cheirinho. Cheirinho bom. Ó, gente. Ele é pastelzinho. Isso aqui com uma cerveja. Uma harmonização. Eu acho meio... Eu acho engraçado. Uma serva. Ai, eu vou harmonizar esse pepífico com o vinho. Eu não sei se não é pra mim essas coisas, mas não... Eu não consigo. Eu lembro que a gente foi no Hotel Hilton lá, que a gente foi convidado. Hum. Né? E aí tinha todo um ambiente chique. Eu não sabia nem sentar na cadeira. Eu falei, será que eu posso sentar direto? Alguém tem que permitir... Alguém tem que pegar você no coro e colocar. E colocar. Igual o The Sims, né? Aham. Mas não é? Você fica meio, caramba. Coisas aqui, né? O garfo. Sei lá. O garfo, né? É. Nossa, delícia. Parece um frango. Você fritou. Muito crocante. Gostinho de pele crocante. Nossa. Parece que eu tô sentado na cadeira da Brahma. Da Brahma. Na praia, tá ligado? Aquelas cadeiras vermelhas. Nossa, acho que esse é o melhor torcida que existe, hein? Dá no cheiro. Nossa. Muito bom. Não vai me bater. Galera, muito fiel ao sabor de galeta. Muito. Vou dar nota 10. Vocês vão... O banco é baratinho, já compro um monte. Nossa. Pra aquele dia que tá de TPM... Ô, vocês quantos que estão de TPM? Vocês ficam gulosas? Eu fico muito gulosa. Tenho que comer muita coisa. É. É tipo uma gravidez, né? Ô, sabe o que o Riki Doce pode fazer também? A nossa lista. Todo vídeo podia ter um link que vai pra todos os produtos. Boa ideia. Vamos falar... Em vez da gente falar com o marketing da Riki Doce, a gente fica mandando recado nos vídeos, né? A gente se comunica por aqui, né? Uhum. Hum. Mas você sabe, quando a mulher tá pra menstruar, ela realmente tá grávida. Ela tá gestando o capiroto. Eu ia falar isso. Ficou com medo, né? De apanhar, né? Brincadeira. Hum. Nossa. Não dá vontade de parar de comer. Me arrependi de ter pego. Pego. Ô, Riki. Manda pra... Manda pra... O Riki Doce tá assim lá. Assim. Beleza? Ó, Rikinho, manda mais pra nós. Gente, muito bom. É. Diferenciado. Galera. Chocolate do Chaves. Chocolate de whisky. Barril de whisky. Bourbon Whisky. Ó lá, é da Choco Oz, né? Essa marca aqui a gente já experimentou várias vezes. Eles têm vários sabores diferentões e tem lá na Riki Doce, claro, porque tem tudo na Riki Doce, né, amor? Tem. E, gente, Choco Oz. Fica aí a dica pra você, Riki Doces. Comercializa. Meu, essa Choco Oz mandou aqui pra casa um negocinho de queijo, mas é um queijo parmesão que ele tem um gosto defumado com cebola. Se vacilar, tem na Riki Doce. Meu Deus. Muito bom. O melhor provolone que eu já comi na vida sem igual. Riki, pode botar aí pra vender. Vocês vão fazer sucesso. Olha a embalagem como que é bonita. Olha isso. Choco Oz, faça com a Riki Doce, patrocínio Gabob. Exato. E eles têm um formato de chocolate assim, galera. Uhum. Nossa, olha o cheiro. Deixa eu ver. Nossa, cheirinho de bebida alcool. Nossa. Parece que eu tô cheirando um copo de whisky. Aham, é um copo, né? Não um whisky. Não, é o copo que coloca o whisky. O copo que tem whisky. É um cheiro meio licoroso. Vamos experimentar. Vamos ver se dentro tem alguma coisa. Hum. Nossa. É um... Nossa. O whisky não é tão bom, né? Mas que o chocolate é. Nossa, combinou muito. É uma massa, galera, dentro. Como se fosse uma trufa. Uma massinha que tenha mistura, né? É. Muito bom. Parece muito chocolate de licor. Harmoniza com o quê? Com... E fora do stories, você tá bem? Tá bem. Por que que tá todo mundo falando isso, gente? Por quê? Não sei. E fora do stories? E fora da... Eu parei de entender já. É, a gente tá bem. Qual geração é a nossa? Geração velha. Será que a gente é a geração Z, né? De... Zabumba. Zoomer, né? A gente é o Zoomers. Assim, pra quem gosta de whisky e bebida, vai gostar. Pra quem gosta de chocolate mais licor, assim. Eu gostei pra caramba. O chocolate é bem leve e o sabor de alcoólico, digamos assim, é leve também. Então é tipo... Tranquilo, eu comerei uma barra dessa. Não! Esse. Ai. Smog balls. Ai, essa eu não quero. Vai ter que provar. Sir. Smog balls, galera. Smog balls. To the rest to the last. Isso aqui são balinhas ardidas, né? Aqui, ó. Mas o Rick Doces falou que essa é a mais ácida do mundo. Nossa, eu não vou aguentar, cara. Crunchy candy with a sir... Nossa, deixa eu abrir, vai. Ela é de Chernobyl. Ó, são pequenininhas. Achei que eram maiores, ó. Nossa. Nossa, olha. Vamos lá? Bom, você pode comprar e dar para o seu vizinho chato. A gente nem sabe se é ruim. Ó. A minha é verde. A sua... Verde escura. Vai me morder? Até agora tá doce. Hum. Hum. Tem uma casquinha doce. Hum. Tô com medo. Meu psicológico. Mas já tá sofrendo. Nem todas as vezes eu tô sofrendo. Eu tô sofrendo. Hum. Tem que morder. Vamos morder? Ó, achei que era pior. Nossa. Vai, fio. Mete bronca. Eu quero ver você até o fim com ela. Não, achei que era pior. Amarga. E azida. Os dois juntos. Mas não é ruim. É gostosinho. Hum. Ela é durinha por fora e por dentro ela é macia. Como se fosse um mentos. Nossa. Eu gostei. É uma balinha que eu ficaria comendo assim. Intercalar ela com alguma coisa. Pra quê? Porque é gostosinha. Eu gosto. Ó, gente. Quem gosta de coisinha azeda pode comprar. É bem gostosinha. Melhor que aquelas de vômito lá. Aquilo lá ninguém merece. Mas assim, gente. Eu achei que ia ser... Nossa, vai destruir sua boca. Mas assim, pra mim é uma sensação ardida e esquisita. Porque eu sou muito sensível a azedo. Mas você que gosta, então... Eu gostei, gente. Aprovado. Vou dar nota 10. Quem gosta, né? De um azedinho, né? Na vida, né? Já viram Toblerone rosa? 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 Hum. Chocolate de Toblerone rosa. Esse é novidade, hein? Nossa senhora. Não é rosa. Eu fiquei enganada. Olha... Não vou abrir tudo, não? É fruit e nut. Mas assim, ó. Deve ser por dentro rosa, ó. Vamos ver. Vamos quebrar aqui. Não é. Não. Só porque tem um negócio rosa na... É de avelã? Ó, chocolate suíço com raisins e mel e almond... Almond Nougat. Vocês entenderam? É isso. Vamos lá. Bom. Nossa, bom. Bom. Texturinha gostosa que gruda no dente. Adoro. Oh. 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 Tem aveia. Você pareceu alguém de um... Nossa. Nossa, ó. Tem aveia. Não tem? Hum. Flocos de aveia? Parece. Hum. É isso que eu gosto de todo o Erone. Ok. Esses floquinhos que ficam grudandinho no dente. Eu amo comida com... Grude. Comida com sensações. Que tipo, tem um crocante com macio. Aham, com texturas. Isso, com textura. Eu também. Por isso que eu gosto do Sonho de Valsa. Hum, em causa do crocantinho. Ele tem o crocante, tem o derretido em volta, né? E o macio dentro. O macio dentro. É verdade. Nossa. Sensações e crocantes. Aham. E texturas. Gente. Muito bom, cara. Delícia esse. Galera, olha o que a gente achou. Nesquik. É barrinha de cereal, amor. Barrinha de cereal? Uhum. É barrinha de cereal. Só agora que você viu? Caramba. E eu gostei. É, o Bob estava querendo mesmo. Vamos ver uma embalagem. Ah, é legal. Ah, é para pôr na prateleira, ó. Olha. Amor, você queria uma caixa. Que legal. Você comprou uma caixa sem saber. Holy Grail. É com... Que legal, da Nesquik, cara. Vamos ver se é bom. Nesquik é da Nescau, né? Da Nestlé, quer dizer. É. Nesclão. Nesclão, né? É o palhaço da Nescau. Da Nestlé. Nesclão. É o palhaço da Nescau. E é tão doido. Sabia que açúcar, ela... A açúcar, é verdade. Deixa, né? Mas olha que loucura, cara. É com... Nossa. Nossa, que delícia. Olha isso. Sabe o que é? É uma barra de cereal, literalmente. Nossa. Com cereal matinal. E leite, ele tá falando que embaixo é leite, tipo, sabe? Cereal com leite. Nossa, é como se você estivesse tomando um Nescau bolas e deixasse secar. É, faz a constância, né? Legal pra deixar no carro, né? Dá com fome assim. Nossa, que delicinha. Gostei. Muito bom, muito leve. Uhum. E tem um gostão de cereal. Eu ia falar gostinho. Mas eu falei, tem mais que um gostinho. É mais que um gostinho. E é uma delicinha mesmo. É o próprio cereal. Pitu, pediu o like. Você deixou. Não esquece de deixar o seu like. E também não esquece de comprar na Rikidoso. Com vontade. Com o Pongabi 5% na descrição. Um beijo. E até mais. Beijo. Beijo.